Agora, Rapidinhas do Futebol! Rapidinhas do Futebol! Oferecimento! Não perca a Big Ben Fiat Nacresalto. Uma explosão de ofertas pra você comemorar o Dia das Mães de Fiat Zero. Rapidinhas! O procurador-geral do STJD, Ronaldo Placente, descartou nesta quarta-feira a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro de 2023 diante da denúncia do Ministério Público que resultou em 16 réus na Operação Penalidade Máxima 2 que investiga envolvimento de jogadores em esquemas de apostas de jogos das séries A e B. E para que se haja também a questão de uma paralisação da competição ou uma impugnação de partida, o ato teria realmente que influenciar no resultado da partida. Na série A, por exemplo, o que nós estamos percebendo a princípio são questões de cartões amarelos. A princípio, até onde nós chegamos com a ajuda do Ministério Público de Goiás. Então, assim, é uma medida extrema, mas é que há, sim, a previsão no código. É uma tese que haja a prova de que este ato, deste atleta, ele acabou influenciando no resultado da partida. Oito jogadores de diferentes clubes foram denunciados pelo Ministério Público e viraram réus por participarem de esquema de manipulação na primeira fase da Operação Penalidade Máxima. O grupo vai responder pelas práticas de organização criminosa, pena de 3 a 8 anos, em multa, e ainda a corrupção ativa, pena de 2 a 12 anos. Você ouviu Rapidinhas do Futebol. Rapidinhas do Futebol. Com Cleide São Bonfim. A Big Bang Fiat Inacresalto. Uma explosão de ofertas para você comemorar o Dia das Mães de Fiat Zero. Pulse Drive 1.3 MT a partir de R$ 95.990 com taxa zero. R$ 5.000 de bônus na sua carta de consórcio contemplada. Fastback Audacity a partir de R$ 126.990 com taxa zero. Toro Endurance Turbo Flex Automática a partir de R$ 129.990. E ainda tem Toro a diesel com um ano de combustível grátis. Acelere, confira condições e aproveite. É Macresalto. Bonoco e Lauro de Freitas. Rapidinhas.